Beleza, galera, estamos aqui pra mais um vídeo, dessa vez estamos de volta aqui no Among Us, porque hoje jogaremos de Mestre das Charadas, galera. Basicamente, um neutro assassino, aonde pode questionar outras pessoas, mandar charadas pra outras pessoas, e se responderem certo, beleza. Respondeu errado, aí não tem como, galera. No começo, achei que não tava funcionando, mas depois a gente descobre que sim, funciona essa função, tá? Então, espero que vocês gostem do vídeo, já deixem seu like e simbora. Vamos lá, galera. Sou neutro e seremos o Mestre das Charadas. Faço a pergunta aos jogadores e... Gente, eu juro pra vocês. Nossa, eu sou muito rápido. Eu sou muito rápido, tô tudo lagado. Antes tava melhor, cara. Eu não sei porque piorou agora com isso. Tá, mas tudo bem. Eu consigo matar, aparentemente, tá? Ó, como Mestre das Charadas, você pode fazer perguntas aos jogadores. Se... Deixa eu fingir aqui um download. Se eles responderem corretamente, nada acontece. Se eles responderem corretamente, eles morrem. Tá? Matou outros pra ganhar. Ó, notas. O Mestre das Charadas... Vou ter que sair daqui. Vou ter que fingir uma taskzinha aqui. O Mestre das Charadas obtém uma cópia da questão enviada para o alvo. O Mestre das Charadas pode clicar uma única vez no botão matar para marcar um alvo e então perguntar uma questão para ele na próxima reunião. Ou pode clicar duas vezes se eu quiser matar diretamente, tá? Basicamente é isso aí. Ó, deu uma melhorada. Eu marquei? Eu cliquei, mano. Três morreram? F, Eric. Onde? Bom, tudo bem. Nada aconteceu. A galera pode ser que não suspeite nada de mim agora, né? Vamos ver como é que vai ser aqui. Teve meta nessa. Meta guarda? Será que é meta guarda? Depois da navegação, tu não foi pra lá, não? Tu não foi pra lá, não? Eu fui pras armas. Onde tava o corpo? Eu não prestei atenção? Era que não foi nessa. Armazém? Eu cheguei no armazém, mas a porta tava fechada. Tava fechada, não tava? Ou eu cheguei... Bom, deixa eu ver uma coisa. Tem dois cianos. Tem... Opa! Aqui tem ladrão. Tem três cianos? Mano, eu acho que não tem três cianos. Eu acho que tem dois cianos. Um, dois, três. Tem três. Tá, eu preciso marcar o game. Ah lá, tava melhor, agora piorou. Não consigo entender o que que acontece aqui, gente. Nossa, que triste... De verdade, que tristeza, mano. Vou fingir aqui, né? Ah, tava melhor. Por que que fica assim, cara? Eu cliquei... E não foi. Onde? Mano, eu não mandei a pergunta. Mano, meta meu matou na ADM. Ai, meu Deus. Tá, então... Ó. Será que... E agora, mano? Tá rápido esse meta. Viu que tava um sus de mim e queria me incriminar. Ah, verdade, gente. O down de meta tá baixo, Eric? Não... Não me lembro. Talvez sim. Talvez esteja baixo, sim. Deixa eu ver aqui, ó. Metamorfo. Tá baixo? Ai, mano. Se a pessoa for metamorfo... Metamorfo mesmo? Tá abaixo. Tem dois laranjas. Ai, que tristeza, cara. Ó, vocês tão vendo que tá... Mano, tá lisinho. Lisinho. Aí eu vou pra nave. Toma. Mano, não faço ideia do porquê, cara. Não parece que é uma função. Não sei. Tem dois neutro assassino. Tem dois neutro assassino. Aqui vai ser um perigo, hein. Aqui vai ser um perigo. Cara, eu queria... Marquei. Marquei. Vamos ver. Meta de novo. Ó, marcou aqui, ó. E agora o que eu faço? Cadê a cópia? Onde tava? Fiquei preso... Na elétrica. Três impostor e dois neutro. Cara. Eu não tô vendo o DX em lugar nenhum. Tô achando que ele é o meta. Nunca vejo ele. Eu passei pelo motor de baixo. E depois fui pra armazém. Tá, e aí? Mano. E a questão aqui, ó. E a questão aqui? Será que é na próxima reunião? Ah, mano. Só falta... Essa função não funcionar, mano. Só... Só me falta essa. Ervilha caiu. Tá. Ele tá marcado ainda? Não tá mais marcado, ó. Hoker. Não tá mais marcado. Eu vou sair correndo. Ó, um ceno morreu ali, né. Marquei. Marquei e sai correndo. Mano. Mano. Poker e DX morreram. Opa. Opa. Barraca count. Um impostor morreu. E eu acho que era o... Que era o... Pera. Um impostor e um neutro morreram. Os dois que morreram agora... Eram eles. Certeza. Metamorfaram o Biel e matou tudo. Mano. O Biel passou a faca em dois sem cooldown. Erick, confirma aí. Confirmo. Não sei o que eu faço. Botando batata. Tiramos. Mano, por que a pergunta... Mano, a pergunta não foi pro... Mano, não foi pro Vitor, cara. Mergulhador. Ai, 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 ai. Vai, mano. Habilitar perguntas... Tô achando que isso aqui não tá funcionando. Tô achando que não tá funcionando. Aí, deu ruim. Ai, agora melhorou. Mano, será que era o mergulhador que tava lagando o meu jogo? Não faz sentido, né? Ah lá. Ah lá. Mano, quem que entrou no duto ali, mano? Vou entrar no duto e vou esperar ele passar aqui, ó. E fui embora. O problema é que pra eu matar, eu tenho que dar dois cliques. Pra eu matar, são dois cliques. Nessa, o impostor consegue matar mais rápido. Mano, vazei, mano. Mostrei que eu uso o duto, mas eu vazei. Matei. Falou, valeu. Vou ficar aqui embaixo. Mano, vou vazando. Vou vazando. Não! Meu Deus do céu, que susto. Que susto. Mano, foi bem na hora que eu encontrei o Henry, mano. Bem na hora que passei pelo Henry. Apertaram o botão. Temos que tirar. Mas ainda acho que seja o Biel. Por que o Biel? Apertei achando que tinha glutão. Nem te vi, Eric. Um impostor e um neutro. Por causa da anterior. E agora? Cara, não funciona, mano. Não funciona. Eu não sei se eu pergunto, cara. Eu não recebi a cópia, ó. Ó. Cadê a cópia? Vamos, o Biel? Votei no Biel, mano. E agora? Cara, eu vou ficar numa correria, né? O problema é que... Oraco. Eu matei o impostor! Eu matei o impostor! Meu Deus do céu! Tá, e agora, mano? Deixa eu pensar o que eu posso fazer aqui. Ó o Henry ali, ó. Cara. O Henry tava me vendo? Aqui eu entreguei que eu tinha visão de impostor, né? Aqui eu entreguei. Não entreguei, não? Pro Henry, talvez? Ó, mandei a pergunta. E agora? É, gente. Acho que vai acabar em glutão, hein? Acho que vai acabar em glutão. Porque a pergunta não está indo. Cara, e agora, mano? Estão fechando a porta. Eu acho que é um fantasma fechando a porta. Meu Deus, sabotaram. Zero, três, dois, meia, um. Tá, O2. Dá pra... Ok. O Henry é um, mô. E agora? E agora? Pra onde ele foi? Pra onde? Mano. Onde a galera tá? Ó lá, ó lá. Ó lá. Quer matar. Quer matar. Mano, eu vou apertar o botão e vou arriscar. Eu vou fingir que o Henry... Eu acho que o Henry queria apertar o botão. Eric, se for me acusar... Eu tenho escuro. Eu não ia te acusar. Eu achei que o Pedro ia querer te matar ali na cafeteria. Bem que eu queria mesmo, mas eu tava sem... Mas eu tava em dúvida se apertava ou não. Achei que você já tinha gasto o botão de emergência. Eu tava na DM, Eric. Você passou pela cafeteria. Por isso, achei que você ia matar o Henry. Mas a pergunta não foi. Votei Pedri. E agora, mano? Será que Pedri era impostor? Ou será que Henry, mano? Se for o Henry, ele vai... Ele vai entrar no DUT Sabotar. Caramba, mano. Ele era marionetista. Resposta errada. Funcionou, sim. Funcionou, sim. O Victor e o Hawker morreram. E o Henry, acho que ele respondeu certo. Ai... Mano, mas que hora que ele morreu? Eu não recebi a cópia. Mano, eu não sei que pergunta que foi, cara. E eu achei que tava dando errado. Bom, parece que agora não vai lagar. Eu esqueci de tirar o mergulhador e esqueci de arrumar também o... o cara lá, né? O metamorfo. Bom, funcionou então, tá? Funcionou. Eu achei que não estava funcionando, mas funcionou. Então, vamos passar fazendo perguntas pro pessoal, tá? É... Eu também tenho que tomar cuidado aqui pra não ficar muito na cara... que eu passei pela pessoa e tudo mais e a pessoa recebeu uma pergunta, né? Posso matar também? Tem essa questão. E beleza. Onde? Vamos ver. O Vitor morreu e eu marquei quem? Nova Zelt vai ter que responder a pergunta. Vai ter que responder a pergunta. Eu não recebi a pergunta. É, eu não recebo a pergunta. Tá bugado nesse caso. Matou e dutou? Mas viu quem? Se inscreve, galera. Tá vendo aí, ó? Vai ter que se inscrever, gente. E deixa o like. Tá? Aqui, ó. Deixa o like. Toma a água do like aí, ó. Ainda tem um pouco. Primeira vez jogando, confia. Tá, esquipei. Rafocarado caiu. Vi o coral fingindo... Na luz. Fugindo da luz. Tentando entender a minha função. Barra R, gente. Teve dúvida? Barra R vai aparecer. Gente, lembrando também, tá? Quem quiser jogar, eu chamo a galera geralmente lá no Discord. É só você entrar no Discord. Tem lá pra você configurar a sua conta e tudo mais. Configurou? Entrou no Discord. Eric já chamou. É aonde eu chamo a galera. Cara, não precisa ter um mod, gente. Não precisa baixar nada. É só ter o Among Us que você consegue jogar tranquilamente. Fechou? Logicamente que às vezes a imagem, alguns sons e tudo mais, vocês não vão ouvir pelo fato de não ter o mod. Mas consegue jogar, inclusive, com as funções diferentes. Aqui eu mato alguém. Aqui eu mato alguém do Selfie. Cadê? Ah. Tá bom. Jones morreu. Vamos ver se o outro morreu? Vitor morreu. Ah, não. Vitor morreu por primeiro. Rafocarado caiu. E John morreu agora, né? Pode votar DX. A gente tá aparecendo duas setas apontando pra alguém. E nem sei pra quem. DX por quê? DX matou e desceu. Terminei de fazer os meteoros e quando desci, tava lá. Ervilha e o Nex estavam comigo. Lembre-se que tem meta. Será que tem meta mesmo? Algum metaguarda aí? Vamos ver, né? Mano, tem ladrão do tempo? Pode ter ladrão. Eu tava descendo na navegação, mas não vi corpo. Ele matou e desceu? Cara, senti uma confiança. Eu votei, mano. Aqui eu votei porque senti uma confiança ali, tá? Pode ser meta, pode ser essas coisas, mas... Ladrão do tempo. Mano, e falaram ainda, né? Tem ladrão do tempo? Caramba, os caras... Os caras percebeu, mano? Os caras percebeu? Eu não tinha percebido. Eu não tinha percebido. Mas eu senti uma confiança ali. Ninguém falou de metaguarda nem nada. Podia ter meta. Com certeza. Mas, por fim... Às vezes a gente... Ó. Ó. Ele vai receber minha... Mano. Açougueiro. Aqui, ó. Ai, mano. Pior que eu subi bem na hora, cara. Mano, só vi o sangue voando. E agora? Eu e o Nex estávamos... Juntos. Só deu pra ver o sangue voando. Voando. Eric ou Diznara é ladrão? Eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. Calma. Um... Ervilha. Diznara. Vota Diznara. Se não for, vota Eric. Gente. Gente. Dá pra ver... Pelo meu voto. Saca só. Vai ter um voto só. Votei no Biel. Tô provando. Tô provando. Toma. Não teve voto duplo aqui, não. Meu Deus. Não teve voto duplo. Cara. E pior que eu acreditei, mano. Mas calma aí. Tem que ter matado dois. Pra ter um voto a mais. Esse que é o lance. O Nex tá vivo? Eu não vi. Eu matei. Cara. Pra quem eu morri? Aventureiro. Ai. Ele fez a arma. Mano. Ele fez a arma. Bom. Pelo menos ele era impostor, né? Pô, cara. Eu só matei do nada, velho. Não entendi. Pode ser marionetista. Eu morri de resposta errada. Mano. O que aconteceu aqui foi o seguinte. Ele é aventureiro. A Vive é aventureiro. E provavelmente ele fez a arma. Só que ele não entendeu que ele fez a arma. E aí ele atirou na pessoa mais próxima, mano. Não acredito, cara. O Lin e o Nova Zelte morreram de resposta errada. Eu não sei qual que é a charada. Esqueci de novo de arrumar, mano. Esqueci de novo, cara. Esqueci de novo. Mano. Tem função que faz o lagar. É função mesmo. Aí eu acho que quando eu chego perto da pessoa... Ah. Eu acho que é isso mesmo, mano. Eu vou ver. Eu vou tentar ver. Marquei? Eu vou tentar prestar atenção. Olha o glitch fugindo da luz, né? Olha o glitch fugindo da luz. Olha lá. Pra baixo eu laguei. Retiro o que eu disse. Pra todos os lugares que eu tô lagando. O problema é que matar com esse lag aqui não dá muito certo não, tá? Você dá um double click. Acredita se quiser. É muito difícil com esse lag aqui. Mas tudo bem. Vamos... Ah lá. Eu tenho que tirar... Ah lá. Vamos ver. Vamos ver. F Eric. Onde? Rafocara do reportor. Diz Nara está com a pergunta. No meio do download. Onde estava? Ninguém falou. Eu do nada teleportei pro cara e ele morreu. Teleportei pro cara e ele morreu? Oxi. Por que será? Mano, só sei que tinha muita gente na direita. Eu tava... Eu tava no reator e não tinha ninguém. Pior que é verdade. Nova Zelti. Mergulhador? Ah lá, mano. É o mergulhador lagando, cara. Aquela hora o mergulhador morreu. Eu... Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Diz Nara. Será que respondeu certo? Será? Mano, eu vou fazer a pergunta pro Nova Zelti. Se ele morrer, na próxima reunião vocês vão ver que... É... Ó, melhorou um pouco. Tá vendo? Diz Nara tá vivo. Cadê o outro? Cadê o Nova Zelti? Nova Zelti sumiu. Laguei tudo. Cadê o Nova Zelti? Eu vou procurar o Nova Zelti. Biel ali. Eu vou procurar. Cadê o Nova Zelti? Rafocarado. Kaiser. Fecharam as portas. Bom, eu não vou lá na luz, não. Olha que o Nova Zelti aqui, ó. Fiz a pergunta pra ele. Deixei a charada com ele. Pepu tomou choque. Pepu não, né? Pepu. No... Mano. Pepu tomou choque. Certeza. Certeza. Eu errei, véi. Não. Ele errou ali na... Não sei. E agora? Eu acho que Pepu tomou choque. Ficou parado no meio do corredor. Pepu tava na elétrica? Ele tava parado no corredor do reator. Que choque. Que choque. Tá bom. Qual o ciano? O Pepu. O Pepu veio do corpo? Votei, Pepu. É, quem toma choque são os impostores, né? Impostores e neutros. Os malignos. Votei, Pepu. Falaram também que ele... Também falaram que ele veio do corpo? Se o Nova Zelte não viu a pergunta... Marionetista, mano. Olha aí, cara. Falei que eu vi o choque, mano. Falei que vi o choque. Nova Zelte? Morreu, Nova Zelte? Ó, ó, ó. Vê se o Nova Zelte tá aqui? Vê se o Nova Zelte tá aqui? E se eu estou lagado? Não estou lagado. Mano, vou anotar aqui, ó. Vou mandar um áudio pra mim mesmo aqui no WhatsApp. Aqui, ó. Toma. Tirar... Mergulhador... E arrumar cooldown do metamorfo. Mandei pra mim mesmo, que daí depois eu... Sumiu! Sumiu! Sumiu aqui! E agora eu mato e reporto? Não, porque tá vindo aqui pra esquerda. Mas eu ia matar e reportar, mano. Eu ia matar e reportar Carlin. Alguém sumiu ali da Mad Bay? Corpo em cima da cafeteria. Puxou, né? Puxou. Carlin sumiu da cafeteria. Ah... Quem não tava com a gente? Ah, não. Nova Zelte tá vivo. Ai, 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 ai. Um laranja votou skip na anterior. Eu votei no Pepo. Porque eu tinha acusado. Cadê o laranja? Então, só se for o ervilha. Mas o Carlin também é lar... É... Ou... O Carlin que morreu. Mas tu pode ser neutro, Eric. Mas eu não falei nada? Mas eu não falei nada? Mas por que falaram que eu pode ser? Eu não perguntei nada? Eu não perguntei absolutamente nada? Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Eu posso ser neutro mesmo. E a neutro assassina, né? Não tem nem como... Disfarçar. Vamos lá. Fazer aqui. Tem dois impostores, né? Mano, responderam a pergunta corretamente, cara. E agora? Olha o link. Mano, eu acho que ele é impostor, cara. Mano! Onde? E agora? Não tomei choque. Eu tava vendo quem ia chegar na porta. O ervilha tava lá dentro e não arrumou. E tava em cima da... Da... Do duto. Calma aí. Eu não tomei choque. Eu fiquei parado vendo quem ia chegar. O ervilha estava no... Tava em cima do duto. E não arrumou a luz. Ele matou o impostor? Esquipei. Ah, mano. Eu fiquei parado. Isso aí foi um B.O., hein? Mano, se o Lin... Não... Respondeu. Se o Lin não respondeu, ele morre. Cadê o Lin? Sumiu o Lin! Toma! Toma! Quem foi o outro que votou em mim? Foi o Kaiser, né? Ai, mano. Foi o Kaiser, cara. Vou ter que tirar o... Vou ter que... Fazer a charada pro Kaiser. Vou ter que fazer a charada pro Kaiser agora. Vou atrás dele. Ele tá no celular. Dependendo de como for... Ah, mano. A Vive de novo, cara. Caramba, me matou de novo, mano. É, mano. E pior é que essa... Ah, lá. Tá vendo? O Kaiser era impostor, mano. Buraco negro. Ah, tá devagarzinho, né, mano? Tinha que ter soltado mais perto da galera, pô. E o A Vive... Conjurador é muito roubado, mano. Conjurador é muito roubado. Galera, espero que vocês gostaram desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E eu espero você na próxima. Muito obrigado. Valeu, um abraço do Eric. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí